Emoacri celebra com festa o dia nacional do doador de sangue. Atividades culturais, educativas e estorteios de brindes marcaram as comemorações nesta manhã. A repórter Rose Lima esteve lá. Com você, Rose. Boa tarde, Edivaldo. E olha, realmente uma grande festa desde as 8 horas da manhã aqui no Emoacri com várias atividades, tudo para homenagear os doadores de sangue. Hoje, 25 de novembro, é o dia nacional do doador. E para falar sobre as campanhas aqui, sobre essa grande festa, nós vamos conversar aqui com o secretário estadual, Osvaldo Leal. Osvaldo, essa é uma forma de agradecer aos doadores que já fazem parte do cadastro aqui? Sem dúvida. É uma forma de homenageá-los, de agradecer essa dedicação. São as pessoas que ele nem conhece, vêm aqui, doam sangue. Esse sangue é utilizado em nossos procedimentos cirúrgicos, na ampliação dos nossos serviços. Isso é um grande ato de solidariedade, é um grande ato de humanidade. E nada melhor, Edivaldo, do que uma festa para homenagear essas pessoas. E isso, para a gente, é muito gratificante. E, logicamente, sensibilizar a nossa comunidade para que ela possa aumentar o número de doadores e possa se interessar por isso, aumentando também os estoques do Hemoacri e nos ajudando também a realizar mais procedimentos cirúrgicos, mais procedimentos que necessitam do sangue como insumo para que a gente leve um atendimento melhor e cada vez melhor para a nossa comunidade. Edivaldo, mas não fica por aí não, viu? Agora, a partir de dezembro, tem uma novidade muito boa na área de saúde aqui em Rio Branco, que vai ser a doação de medula óssea. Quer dizer, então, que a partir de dezembro o Acre vai fazer parte do Cadastro Nacional de Medula. Como é que vai funcionar isso e quem vai poder doar? Nós vamos construir, a partir de dezembro, agora, o nosso Banco Estadual de Doadores de Medula Óssea. Qualquer pessoa, inclusive os doadores de sangue, podem participar. É uma coleta simples de sangue para identificar características do sangue que propiciam a doação de medula óssea. Esse banco vai ser formado aqui no Acre e vai ser disponibilizado para o país inteiro. Como o banco do país inteiro é disponibilizado para as pessoas que necessitam de medula óssea aqui no Acre. Então, um procedimento de transplante de medula óssea, que é um procedimento simples de retirada de parte da medula e oferta a alguém que precisa para que continue a sua vida. Muito obrigada, secretário. Só lembrando que a programação vai durar todo o dia. Tem atividade, tem distribuição de preservativos masculinos e femininos, panfletos explicativos, higiene bucal e atividade também para as crianças. Mas não é só hoje não, todos os dias, das 7 da manhã até as 5, 5 horas, secretária, que vai até as 5 horas da tarde, tem doação de sangue aqui. Você pode vir aqui fazer a sua doação. É com você, Edivaldo. Legenda Adriana Zanotto